O que você quer que eu vá pra você? O homem diz, cê vem guardar as coisas aqui, cê tá indo a foda não, viu? Mas maluqueiro é o homem, essa fila da puta, maluqueiro é o pai de nós. Eu pensei que eu andava dormindo. Maluqueiro é o diabo. Eu tenho um dia, eu vi século passado de me agradar, só faz só coisa. Vai lá pra mudar pra aquele homem, cê vai lhe guardar as coisas aí. Dá aquele pisca-pisca lá no porto de gasolina. Vai lá que eu perguntei se vinha guardar, mas eu ia abrir lá. Lá no porto de gasolina, filho de cão. Vamos ver lá no pisca-pisca lá no negócio, seu vagabundo. Alô, eu não aguento mais o abundir, essa fila da puta dessa. Não aguento mais o abundir, essa fila da puta dessa. Eu não aguento mais o abundir, essa fila da puta dessa. Só faz coisa de não agradar. Só faz coisa de ajudar até a gente ter que chamar. esse daqui, esse os quarters, o cara preta, eu já vou expulsar essa porra daqui. Eu já vou expulsar, nos comenta ficar pra tirar a puta. É outro jeito. Se você for ela, se você for que você for a mosse, o abor �ruxe, queindiante. É outro jeito. Se eu thinker esse aqui, em chegar normal? Não, não, não. São os séculos da luta. Os séculos do inferno. Serão os séculos do inferno.